Olha, meu homem, o ouvido te brilha, que a verdade do Teu Deus, Aleluia, grandioso Deus, Aleluia, meu Deus, Meu Deus! Te confesso na Tua glória, me convive, Tu ouviu te brilha, que a verdade do Teu Deus, Te confesso na Tua glória, me convive, Tu ouviu te brilha, que a verdade do Teu Deus, Sua paz, Tua paz, se queremos ver, e conhecer, Teu coração é dela, Tua glória, me convive, Te confesso na Tua glória, me convive, Tu ouviu te brilha, que a verdade do Teu Deus, Te confesso na Tua glória, me convive, Tu ouviu te brilha, que a verdade do Teu Deus,